Voninho dos teclados Meu amigo Gera Nunes, um abraço meu brother Olha amigo louco, tô, aconteceu o que eu jamais esperava Fico só perdendo o sono, feito um cão sem dono pelas madrugadas Porque ela foi embora, nem me disse adeus e não quer saber de mim Fala por favor amigo, ela fez isso comigo, estou chegando ao fim Fala por favor amigo, ela fez isso comigo, estou chegando ao fim Pai, meu amigo louco, tô, me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai, fala que eu estou bebendo, sem ela estou morrendo Pai, meu amigo louco, tô, me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai, fala que eu estou bebendo, sem ela estou morrendo Bomboca a cada hora Olha amigo louco, tô, aconteceu o que eu jamais esperava Fico só perdendo o sono, feito um cão sem dono pelas madrugadas Porque ela foi embora, nem me disse adeus e não quer saber de mim Fala por favor amigo, ela fez isso comigo, estou chegando ao fim Fala por favor amigo, ela fez isso comigo, estou chegando ao fim Pai, meu amigo louco, tô, me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai, fala que eu estou bebendo, sem ela estou morrendo Bomboca a cada hora Pai, meu amigo louco, tô, me faça esse favor Fala aí no ar agora Pai, fala que eu estou bebendo, sem ela estou morrendo Bomboca a cada hora VONINHO DOS TECLADOS Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora já não quero mais Vou esquecer você Já encontrei outra pessoa A razão do meu viver Agora vou ser feliz Agora vou ser feliz E vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora já não quero mais Agora já não quero mais Vou esquecer você Já encontrei outra pessoa A razão do meu viver Agora vou ser feliz E vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Música Música Tchau, tchau. Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Você é uma bandida que não sabe o que é amar Vou entrar na minha vida só pra me fazer chorar E tudo que eu mais queria era ter o seu amor Sentiu que era só minha e por outro me trocou Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida e ferir meu coração O que você fez comigo foi um crime sem tamanho Mas você está perdida, destruiu todos meus sonhos Hoje você vai ser julgada, condenada sem perdão Depois vai ser condenada por roubar meu coração Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, 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 você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coninho dos teclados Meu amigo Adeniu no violão Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o cor do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem Vem, o que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o cor do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Boninho dos teclados Eu vou dar um mundo pra te encontrar Sem você Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou rodar o mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha sina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Volinho dos teclados Alô sanguinho Alô norichão Alô norichão Do Diz Estúdio Gravando tudo ao vivo Tento chuva de verão Tento chuva de verão Meu coração Pagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Eu já bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão E hoje eu bebo a solidão E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Feito chuva de verão, necessária mas passageira Entrou no meu coração, bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou, um molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Coninho dos teclados Os meus olhos tão chorando E nem eu sei te dizer Sentimento por alguém Acaba qualquer prazer Mas sempre estou lutando E nunca vou desistir As vezes que eu sonhei E eu sempre já consegui Conseguir a minha paz Para mim tá tudo bem Porque eu não sou nada Nesse mundo sem meu bem Esse mundo sem meu bem Para mim é uma ilusão Para mim é uma ilusão E eu já fiz promessa O meu pobre coração O meu pobre coração Precisa dos seus carinhos Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Para mim é uma ilusão 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 O Lobo Mal O Lobo Mal Ele já quer tirar onda com as meninas cinquentona Pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal O Lobo Mal Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal O Lobo Mal Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona Pensa que tá abafando Mal do conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado Ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Rominho dos teclados Menina, coloca o pido pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho, para ele não morrer Todas as galinhas já estão querendo o printo Fica ciscando, querendo ficar com ele Até o galo ficar todo ciumado Não contar de madrugada, brigando por causa dele Até o galo ficar todo ciumado Não contar de madrugada, brigando por causa dele Menina, coloca o pido pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho, para ele não morrer Menina, coloca o pido pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Esse pinto é um pinto de raça Todos duvidam da idade que ele tem Cabeça grande e o pescoço pelado Já canta de madrugada para as carinhas também Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Boninho dos teclados Ela foi embora e eu fiquei sozinho Eu estou sofrendo, não aguento mais Se ela não voltar, eu vou correr atrás Ela está tão longe e distante de mim Eu peço por Deus, tenha dó de mim Vem ficar comigo, não me deixe assim Ela foi embora e eu fiquei sozinho Eu estou sofrendo, não aguento mais Se ela não voltar, eu vou correr atrás Ela está tão longe e distante de mim Eu peço por Deus, tenha dó de mim Vem ficar comigo, não me deixe assim Ela foi embora e eu fiquei sozinho Eu estou sofrendo, não aguento mais Se ela não voltar, eu vou correr atrás Ela está tão longe e distante de mim Ela está tão longe e distante de mim Eu peço por Deus, tenha dó de mim Vem ficar comigo, não me deixe assim Ela foi embora e eu fiquei sozinho Eu estou sofrendo, não me deixe assim Eu estou sofrendo, não aguento mais Se ela não voltar, eu vou correr atrás Ela está tão longe e distante de mim Eu peço por Deus, tenha dó de mim Vem ficar comigo, não me deixe assim Vem ficar comigo, não me deixe assim Só o tempo vai dizer O quanto eu vou fazer falta pra você Só o tempo vai dizer Que não vai ser fácil me esquecer Só o tempo vai dizer O quanto eu vou fazer falta pra você Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Que não vai ser fácil me esquecer Só o tempo vai dizer O quanto eu vou fazer falta pra você Só o tempo vai dizer Que não vai ser fácil me esquecer Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer O quanto eu vou fazer falta pra você Só o tempo vai dizer Que não vai ser fácil me esquecer Vodinho dos teclados Alô Brasil E essa vai pra toda essa galera apaixonada Vodinho dos teclados Pra falar de amor Eu não sei mais o que fazer Pra te encontrar Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu serei Sem você eu não sou nada Você é a dona do meu mundo É o caminho É a minha estrada Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo É meu desejo É meu desejo De amar Depois que você se foi Não sei se foi Não consigo me controlar Vodinho dos teclados Contato para show 619909-1515 Eu não sei mais o que fazer Pra te encontrar Te procurei Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei Hoje eu sei Sem você eu não sou nada Você é a dona do meu mundo É o caminho É a minha estrada Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar O que fazer Você é a minha saída É meu desejo É meu desejo De amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo De amar Depois que você se foi Não consigo me controlar De amar De amar deprived De amar De amar De amar De amar De amar E De amar De amar betrayed De amar